Quatro ases, tá? Quatro casas. O que vamos fazer agora? Deixamos aqui de triste a fez. Vamos lá pros filhos de um lado. Aso de ouro. O que vou fazer? Vou pegar esse primeiro aso aqui. Aso de ouro. Aso de espada. Aso de espada é o aso mais forte dentro do baraco. O que eu vou fazer? Olha só. Se eu fizer isso aqui. Um aso por cima, tá? Aso de espada. Se eu fizer isso aqui. Aso de espada. Vamos colocar ele na posição que tem que ficar, tá? Abaixo. Se eu fizer isso aqui. Aso de ouro. Então se for que vocês fossem ver, tá mudando os carros, né? O que que eu vou fazer? Vamos colocar todas as cartas, então. Pra baixo. Tá? Ó. Um, dois, três, quatro asas. Pra baixo, né? Qual é que era o aso mais forte mesmo que você tinha falado? Aso de espada. Aso de espada, né? Aso de espada. O que foi? Tchau. 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 Abertura